Aqui é a saída das tropas que estavam perfiladas, que passaram em revista, onde o prefeito passou em revista há pouco. E eles aqui estão saindo, já estão saindo aqui do corredor da independência, mas mais tarde eles retornam em desfile, onde a população também vai poder ir nos desfilando. A ação da nossa frente, o pelotão da Guarda Municipal, sob o comando da inspetora Rosiane Costa. Logo atrás, os alunos, futuros guardas municipais, que neste momento encontram-se em formação. Alunos aprovados no último concurso público municipal. Agentes de trânsito. Aqui é o corpo de bombeiros, profissionais, bombeiros civis do grupamento Águia de Fogo Gaf. Agentes de trânsito. E aí